tem coisas que contando você não acredita então vou aproximar aqui pra você ver que tem uma pamonha especial no hipermercado por 13 reais e 99 centavos eu perguntei ao atendente se essa pamonha era de milho ele falou é pois é, mas aí aí é o que a gente tem por agora agora eu tenho outra novidade pra contar pra você e aqui é gostoso eu tô no hipermercado de conquista aí você não vai estranhar você tá vendo essas asinhas de frango asinha não é sobrecoxa de frango que a gente tenta fazer no iFry na como é? iFry, aquela trem lá não fica gostoso igual fica aqui mas custa 70 reais o quilo agora aqui o frango de verdade, o frango inteiro custa sabe quanto? 40 reais se você entender isso vou esperar só dar um minuto eu nem vou falar nas coisinhas de cá aquele franguinho ali tudo gostoso e tal mais caro demais aí você vem pro batata frita 2,99 mas aqui o macarrão é baratinho pois é, guarde isso aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.